Hoje o nosso setor de transporte funciona num local muito bom, que é na Avenida Francisco Machado, mas um local que ele é alugado pela administração de Piuí. Há alguns anos já, várias administrações, há mais de 20 anos, para as pessoas ficaram com isso na cabeça. E nós resolvemos valorizar as nossas áreas institucionais. Então nós estamos agora, dia 15, na próxima quinta-feira, como você noticiou, inaugurando o nosso setor de transporte, o local onde fica guardado os veículos, os maquinários da prefeitura, aonde são prestados algumas manutenções desses veículos, que está localizada ali no Santa Clara, ali no bairro Novo Horizonte 2. É um espaço de mais de 8 mil metros quadrados, todo cercado com tela, almoxerifado, o lugar do galpão para fazer a manutenção desses veículos, a casa do guarda, que vai trabalhar a loja nesse local. Então muito bem pensado para receber essa nossa frota. Iremos, a partir do momento que nós entregarmos esse aluguel, esse imóvel que está alugado, nós iremos economizar em torno de R$ 9.600 por mês aos cofres da prefeitura. Não é somente esta economia. Significa a prefeitura ter mais um bem público de poder dela. que uma vez estudei, uma pessoa falou, isso é muito interessante. A prefeitura se torna cada dia mais rica, porque ela é detentora de patrimônio. Isso entra no patrimônio da prefeitura, essa construção que foi feita. É uma construção que custou para a prefeitura R$ 1.230.000, pagos com recurso próprio da prefeitura. Iremos gastar, o Tadeu, que é o secretário de obras, está planilhando ontem, eu estive conversando com ele, mais R$ 170.000 na reforma do imóvel que será entregue ao proprietário ali no antigo hangar. Quando nós entregarmos esse imóvel, nós assinamos um termo de rescisão, e aí sim a prefeitura está livre desse aluguel dos cofres públicos. A pessoa nos fala sobre a revitalização da praça de Padis, que já está já nos finalmentes, e levará também o nome do ex-prefeito, senhor Alvaro Antônio, senhor Alvaro Moreira. Isso mesmo, Zeli. Foi muito inusitado e eu fiquei muito feliz com todos os funcionários do setor do meio ambiente, porque aquela praça surgiu da iniciativa deles à reforma. Um local que estava subutilizado, um local central, de uma região muito valorizada da cidade, com algumas árvores que já estavam no ciclo de vida dela já terminando, e que serviam a nossa população na antiguidade, mas que no momento não tinham tanta utilidade. E o tio Willian, que trabalha no setor do meio ambiente, o Galinho e o Arthur, que é o secretário, junto com todos os funcionários, falaram assim, você deixa a gente fazer essa praça do nosso jeito? Com nossa mão de obra da prefeitura? Nós sentamos aqui no gabinete um dia, numa conversa bem descontraída, e eu falei, não, vamos fazer com os nossos funcionários. E foi. Ali teve pessoas que trabalharam de pedreiro, de servente, fizeram todo aquele serviço com mão de obra nossa da prefeitura. E ficou realmente muito bom gosto. E nós fomos incrementando, fazendo os ajustes ali necessários na execução daquela obra. E ficou uma pracinha muito bonita, de muito bom gosto, com a jardinagem muito interessante, né? E falta agora, para nós podermos fazer a inauguração dela, somente a iluminação. Os postinhos já foram comprasos da iluminação, os fios já estão no local para fazer essa conexão. E tivemos a previsão de final de setembro, esses postos estarem chegando. Nós iremos colocar, são postos de LED, e fazer a inauguração daquele espaço. Eu quero aproveitar, aqui a Onda Oeste, e dizer uma coisa muito triste. Foram plantados ali no canteiro central as margaridas, né? Aquelas flores muito bonitas. As pessoas estão roubando essas plantas desses locais. Então, eu peço assim, encarecidamente, não é pelo pau, não. A gente faz isso, a administração, é por toda a Piuí. E, infelizmente, está acontecendo um vandalismo de roubo dessas plantas. Hoje, o Arthur já esteve comigo aqui na prefeitura, pediu para que nós comprássemos mais. Que nós estamos reformando uma outra praça que vai ali para a rodoviária. Que também vamos colocar margaridas. E acrescentar um pouco dessa compra, já para recorrer na Praça do Patins, devido a furto dessas plantas. Então, isso nos deixa muito triste. Porque tudo que nós fizemos é para a população. E ficar sabendo de um episódio desse, realmente, nos deixa muito indignado. É, desnecessário. Roubar não dá certo. O que pedissem, né? O que pedissem, mas roubar não dá certo. E quanto ao nome do ex-prefeito, Álvaro Moreira, como que o senhor viu essa sugestão desse nome, que já foi até aprovado na Câmara? Foi aprovado. É uma singela homenagem, né? Pela importância que o Álvaro Moreira teve para a nossa cidade. Eu, infelizmente, não tive contato com ele pessoalmente, mas sei das histórias que nós lemos e escutamos de pessoas que converam com ele, do quanto ele era incisivo nas suas ações, quanto ele era energético, atuante no município. E eu acho que é muito importante nós, eu, no caso que estou, como gestor de momento, valorizar pessoas que tanto contribuíram para a nossa cidade. Todos que já passaram, eu sempre comento isso, tem sua parcela de contribuição. Alguns mais, alguns menos, alguns com a forma administrativa que não agrada tanto a população, mas isso é normal do mundo democrático. Então, é uma singela homenagem aprovada pela Câmara de Vereadores de Piuí, que nós iremos prestar em colocar o nome do Álvaro Moreira nessa Praça Patins. Então, vamos lá.